Para poder me explicar O meu amor, o meu amor Nem desde o céu, nem as estrelas Nem desde o mar, nem o Cristo O meu amor, o meu amor Nem mais Nem desespero, ao meu olhar Alguma forma de me falar Como é grande o meu amor O meu amor, o meu amor O meu amor, o meu amor Nunca se esqueça Nem um segundo Eu tenho amor Maior que o meu amor O meu amor, o meu amor Bora! Bora! VINFRIES VIVIR VIVI D ЦNC VIVI 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 O maior do meu amor, o meu amor, o seu, as correntes, o meu amor, o seu.